Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, tamo aqui uma corridinha fantasma de GTA V e é o seguinte, cara, é o seguinte tô trazendo aqui as atualizações no canal sobre a nova, a última DLC, né, especial de verão GTA V tô trazendo aqui no canal, se você não viu nada, vem aqui embaixo no canal que você vai ver com certeza deve tá aqui embaixo, deve botar aqui no final desse vídeo aqui, mas já deixa seu like, já se inscreve no canal já cheguei pedindo, né, eu já sou assim mesmo, e tamo aqui jogando corridas acrobáticas, tô com uma saudade de jogar GTA, cara só que eu não tenho companhia pra jogar, tem que ser alguém com microfone bom, tenha discord ou tenha... ah, caguei, caguei, caguei eu tava em primeiras, eu tô em segundas e essa porcaria dessa... por que que o meu GTA V aqui do Playstation, ele não tá salvando as configurações, cara, eu não tô conseguindo compreender isso não sei se vocês estão gostando, mas eu fiz uma configuração aqui no OBS, que é onde eu gravo que é pra gente poder... opa, flipou, eita como, como sim que estrutura diferenciada demais, hein que isso, aí eu gostei aí eu gostei eu não sei pra onde eu tô indo, mas acho que eu tenho que ir mudando as cores, não é isso? eu acho que sim uoooooooooooooo meu irmão, aí eu fui menar cagado, imaginei que tinha que mudar as cores quiquei? pô, desvira carro aí realmente você me trollou, cara pô, acho que eu acho isso, hein fiquei meio bolado aí o cara me passou vou ter que correr atrás dele agora o cara tá de quê? caraca vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos pegar o cara aqui, vamos pegar ele cara, corridaço, gostei muito corridaço, corridaço muito boa essa corrida, gostei muito como você é burro cara, aqui também é tenso, você tem que ficar ligado que é pro ladinho que você tem que ir, entendeu? pra cá não, eu fui muito e morreu ai, ai é a vida, é a vida não dá pra ganhar sem, mas eu tava em primeiraço cara, eu joguei pra caramba tá, vamos lá com certeza eu vou tomar a inicia desse jeito eu tenho que ir pro ladinho ladinho aqui menos nem tanto aqui show de bola, agora que vai agora que vai, segundão, segundão vai, 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 vai estamos só a 3, só tem 12 agora agora o outro saiu, o outro cara saiu ah, vou tomar a inicia bom, mas você deveria correr tudo ai se eu tomar a inicia, vou tomar, provavelmente vou tomar a inicia aqui não vai dar 20 segundos não acho que vai dar mais só se eu sair muito perfeitamente eu acho que não dá não, dá mais de 20 segundos 7, 6, 5, putz tomei a inicia de bobeira cara, mas a corrida foi muito boa, vamos tentar aqui fazer agora GTA porque pra gente poder garantir que essa corrida é boa de qualquer jeito, beleza? Vamos lá, vamos lá muito bem muito bem, muito bem, voltamos com Remember the Alamo e dessa vez estamos GTA, tarde de noite eu não sei porque eu só coloco corrida de dia mas tarde de noite vai entender essa loucura e só vamos gol, gol só vamos, agora é GTA galera ó, GTA tem vácuo também, o cara já pegou meu vácuo e já quer me derrubar eu já senti a maldade aqui, não tem problema pelo menos, mas a vantagem é que eu conheço a pista né, eles não conhecem mas ó, já estão roubando meu vácuo aqui eu tô na frentona aqui eles estão bem longe de mim e porque que entrou a porcaria da música e eu já vim cair pro lado errado ah não cara ou eu tiro a música ou eu jogo porque os dois eu não consigo fazer eu não consigo fazer geral se matando ali o primeirão tá como? o primeirão tá lá o faia ah mentira cara ah não ah não filho da mãe e tinha outra bomba o cara saiu cagando bombas maluco vá te lascar duas bombas na entrada uma explodia a outra aaaaaaaaaaa eu já vou passando como? eu já vou passando como? tô nem aí, tô aqui ó on fire Meu irmão, o cara meteu de novo. Ah, aqui tem que ir pro ladinho. Dei mole, cara. Dei mole. E pior que eu já sei, o cara meteu ali, cara. Eu escuracho isso. Não, você tem que ir meio de ladinho, mas tem que completar aqui o negócio. Não tem muito jeito, não. Não dá no burlar, não dá no burlar, não, pô. Ah, tô em primeirão. Yeah, primeirão de novo. Só vômito agora. Putz, que quei pra caraca. Derrubei os pinos, só vamo. Yeah, vamo lá. Primeirão, mas são duas voltas. Agora vai começar a segunda volta. Só vamo na pressão. Por que que tá música aqui no fundo, cara? Eu não entendo GTA. A gente tira a música e ele volta com a música. Por quê? Eu explodir, eu morri? Eu não entendo, cara. Eu não entendo o GTA. Sério, eu não entendo. Eu só queria a porcaria do meu barulho do meu carro. Fazendo barulho. Motorzão aqui, meu irmão. Eu não quero nada disso. Virei, virei. Ah, tô em segundo. Ah, o cara explodiu. O cara explodiu. Ficou em pedaços, maluco. Mando bem pra caramba. Cara, eu já sei. Porque cada vez que eu morro, essa porcaria volta ao que era de novo. Que bosta, cara. Que bosta. Tá. Então vamo, então vamo aqui ó. Vamo aqui ó. Vamo aqui ó. Mas eu tô aqui de novo, eu tô aqui de novo no automático. Então eu tô tirando a rádio aqui outra vez. Vamos mudar aqui as visões pra ajudar aqui na edição. Pra ficar legal na edição. Saindo. Saí na boa agora, hein. Saí na boa. Deixa eu sair do meio. Olha, olha o drift. Com o drift. Yeah! Com o driftzinho. Galera, primeira posição. Se gostou dessa corrida? Me amarrei. Se você gostou, já deixa seu like. Se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook. Compartilha pros amigos. Se inscreve no canal. Não esquece. A nossa meta aí é chegar a 10 mil inscritos breve. Valeu. Red Soul Jam, estamos juntos. Um abraço. Fui.